Slime Rancher está de volta com atualização Ah, meu Deus do céu, é muito fofo Caso você não sabe que é Slime Rancher, pelo amor de Deus, que jogo ótimo, é um jogo muito da hora Clica aqui no izinho que tem uma série de muitos anos já que eu trago aqui todas as atualizações, coisas e tal na mesma fazenda Então se você ver desde o primeiro episódio, você vai ver isso aqui crescendo muito bonito Tá aí no izinho aqui na descrição, só clicar lá, e a atualização nova é referente a glitch, a bug, a tudo quebrar Eu não sei direito como vai, temos aqui lindíssimo Tamanco, o nome dele é Tamanco, eu não lembro Qual é o teu nome? Tá aqui o coisinho novo, não lembro Ih, cara, faz tanto tempo, a gente tá no dia 118 aqui, coisa incrível, faz muito tempo já com 142 mil dinheiros Meu santo, nossa mano, esse jogo aqui é incrível, é incrível mesmo, eles tem que colocar um modo novo lá Que eles tinham falado que ia colocar um modo da hora lá, quando tiver esse modo novo eu vou jogar com certeza Tá, o negócio, tem um negócio aqui que eu nem sei o que que é, eu clico aqui e fala decorizador Aí tem como desistir ou limpar a área, eu vou clicar, vamos ver, o que que significa? Vou clicar em desistir, há ecos, eu clico, não faz nada, tá? E se eu pegar aqui, limpar a área, ecos, transportar os itens dessa expansão para decorizador Ahhhh, se tiver algum eco em algum lugar eu cliquei, ele vai puxar? Eu acho que eu não tenho eco, ele tá tentando puxar, mas não tem É tipo isso aqui, dá pra arrancar isso aqui e colocar aqui Ah, dá! Não, mas vou deixar aqui, vou deixar aqui porque tá bonitinho Tá torto pra dedéu, pera, tá torto ainda porque é pra cá Tá mais pra cima, é pra baixo, mais pra baixo um pouquinho Aê, moleque! Muito fofo Deixa eu ver se ficou uma grana, eu não sei, tem um e-mail no ovo ali no Starmail E clube de compensa, a gente já é coruja dourada 3, a gente é foda demais Tem aqui estilo secreto, dê aos seus slimes um visual renovado A descobrir estilos secretos escondidos em cápsulas de tesoura especiais por toda a borda muito distante Nossa, eu li muito Uma vez bloqueado, é possível gerenciar se e quais slimes exibem seus estilos secretos Os estilos secretos são puramente cosméticos e não mudam na dieta de um slime Nem os tipos de próstata que produzem Ah, ok, é pra mudar o... é cosmético Cosméticos, aí eu não liberei nenhum ainda Ok, aqui dá pra ver todos eles, beleza Vamos ver o e-mail novo Estilos secretos perdidos Senhora tá... E se a corporação 7Z houvesse desenvolvido uma tecnologia chamada estilos secretos? Ah, ele vai falar só sobre estilos secretos aí, beleza Ok Tá, então a única coisa que eu tinha é sobre estilos secretos Vamos então procurar esses estilos, talvez Mas ao mesmo tempo, vamos ver a coisa nova aqui, que é aqui se eu não me engano Não é aqui, pera Tá, aonde eu tenho que ir? Aonde você tá, moço? Ah, meu Deus Ah, eu preciso aceitar um deles Minha batata está assando aqui Me dá uma forcinha Tá, então eu preciso entregar isso aqui Se eu não me engano, depois isso aqui vai aparecer Eu tenho 27 mil... tá 7 normal e 1 brilhantinho Pera, 7 desse aqui Eu só tenho que entregar, fazer uma troca E aí eu consigo de volta Ah, mas não tem picote É um só desse, acho que é Tá, beleza Então plot mosaico, plot rosa Slime Rancher, né, vendendo merdinhas Vendendo cocôzinho desde 2000 e... algum tempo aí Tó E... nossa Que que é isso aqui? Um diamante estranho, tá Bazar da borda desconectado Mas que saco Cadê ele? É o Victor Cadê o Victor, gente? Pelo amor de Deus Enquanto o Victor não aparece Deixa eu comprar, usar meu dinheiro aqui Pra comprar tudo que dá Transportador Caramelo Teledepósito Cinza, azul Caramelo também Sino, domesticador vai Slime rosa Compra Removedor de cápsula da moda Compra Cápsula de moda galáctica Vai também Eu comprei tudo Porque eu sou rico Esses drones vendem gostoso Olha ali mano Só subiu o dinheiro Que top Eita, tem mais uma ligação Vamos ver É o Victor Victor Humphries, acho que é ele Cliquei Se prestar bastante atenção É possível ouvir a vibração das células de um slime kabum Mas não ouça por muito tempo Pera, é ele? Tá, é isso mesmo Tá, eu preciso entregar um slime de água E onze de pedrinha E aí, depois de fazer essa troca A gente vai pro mundo dele, tá O de água tá lá embaixo Eu vou entregar um dos meus Ah, que triste Nossa, é muita grana Caralho, eu vim aqui Quanto que subiu ali? Volta aí, volta aí Subiu muito dinheiro ali Meu Deus, eu tava com cento e quarenta Subiu vinte mil É muito dinheiro, eu sou muito rico Ah, mudou Mudou o jeitinho que é ó Bonitinho mano Bonitinho o negócio de água Vem aqui com você, vem Pera, deixa eu pegar aqui ó Deixa eu pegar uns plorts molhados aqui Falou Muito bonitinho Muito lindinho Eu tenho que pegar onze de pedra Aonde que eu acho Eu não lembro Eu não lembro, faz tanto tempo É tão fofo também Ao mesmo tempo Tá, vamos atrás agora Pera aí, vamos vender esses plorts molhados Vende o plot molharda Molhardo Molhardo Agora aí Vai bonito Foi Ah, eu acho que eu lembro Pera, eu acho que eu lembro onde tem Calma É aqui, é aqui moleque Vem seus coisinho Vem todo mundo Os de onze Vem, vem vocês aqui Vai Agora, vem mais você e você Pronto, aí foi Tchau, tchau Slime rochoso É isso, ok Entrega aí todos Beleza onze Foi Ai Aí, recebi o e-mail Boa Boa Nossa, por que que eu vou querer tudo isso aqui mano? Puta pouco Dá, entrega aí Daí, daí, beleza Ó, presente pro cês Come aí Isso, gostou Agora vem isso aqui Beleza E vamos abrir o e-mail O Victor mandou o e-mail Necessita-se de ajuda Victor Humphries E tem um quadrado Que esse quadrado? Visite a oficina do Victor Victor Humphries lhe ofereceu um emprego na oficina Entre no transportador do objeto Do objeto não, do laboratório Eu não sei mais Ah, ali Vamos na estrela Tá, o quadrado Tinha um quadrado Tá tudo bugado Eu sei que esse... Essa atualização tem a ver com bug Tá tudo bugado mesmo Vamos entrar Ah, foi Oficina do Victor Nada de cenouras ou galinhas Apenas slimes Tem musiquinha, ó Tá Que que é isso aqui? Tá, temos um vidro É um laboratório dele Eu não consigo entrar Laboratório dele Assim como todos Se a gente completar tudo que ele pede A gente consegue entrar no laboratório E usar pra- pra gente Mas que da hora Tá, vamo-vamo-vamo-vamo-vamo-vamo-ve o que ele pede Que que cê pede, Victor? Olá Beatrix Obrigado por encontrar tempo Para me ajudar com esse projeto Ele tá berrando. É um assunto de grande importância que... Algum problema? Verdade, o que que ele tá embaixo ali do negócio? Ah, ele é um negócio. Olha que coisa. Ah, tem um Game Boyzinho. Mil perdões, eu estou no meio de um trabalho delicado. E às vezes esqueço que estou usando o meu campo de imersão. Agora o assunto em questão. Preciso de alguma ajuda para testar uma simulação da realidade da borda muito distante. Que estou desenvolvendo. Estou tentando usar essa simulação para prever os comportamentos e a evolução dos slimes. Ah, simulação. Se quiser, você pode chamá-la de Slime-ulação. Puts! Slime-ulação, ok. Slime e simulação. Poxa, eu calculei que conseguiria pelo menos uma risadinha com esse trocadilho. É, não. Mas não importa. Vamos continuar. Minha slime-ulação é um projeto infinitamente complexo. Que pode ser a chave para entender os slimes em níveis que nunca sonhamos. O louco. No entanto, infelizmente está cheio de erros. Bem, não são exatamente erros. Tecnicamente falando, eles são uma simulação falha. De um slime que descobriu uma maneira de se replicar. Fascinante, mas atrapalha muito os meus estudos. Eu chamo essas entidades de slimes falhos. E preciso que você me ajude a coletá-los para estudo. Ok, slimes falhos. Funciona assim. Entre na slime-ulação e comece a explorar. Seu objetivo é coletar slimes falhos que serão automaticamente transformados em relatórios de erro na saída da slime-ulação. No entanto, isso é mais fácil de falar do que fazer. Slimes falhos exibem um comportamento curioso de se misturar com o ambiente. Talvez, para evitar que sejam detectados por mim, isso não está bem claro. Simplificando, os slimes falhos se parecem com slimes largos, normais ou objetos comuns ao ambiente. Sendo que alguma coisa neles não está muito certa. Para revelá-los, aspire os largos que suspeitar e use o meu prático spray corretor em objetos suspeitos no ambiente. Para recompensar seus esforços, eu te darei cubos variados, um recurso especial inventado por mim com múltiplos propósitos. Que você pode usar para fabricar artefatos exclusivos a partir dos diagramas que encontrará na slime-ulação. Caralho, ficou muito difícil, mas tudo bem. Acho que é blueprint, né? A gente vai descobrir coisas novas aí, algumas tecnologias novas. Além disso, ao concluirmos cada fase principal do nosso trabalho, também lhe concederei recompensas adicionais, das quais falaremos mais tarde. Minhas pesquisas demonstram que acrescentar algum mistério aos mecanismos de recompensa incentiva os participantes a se esforçarem mais. Ah, que legal. Ah, tem mais uma coisa. Não muito importante e com certeza estar sob controle, mas devido a uma corrupção nos dados da slime-ulação, haverá um momento em que entidades semelhantes aos breus começarão a aparecer e dominar a simulação. Slime-ulação. E quando isso acontecer, você deverá sair imediatamente. Quando isso ocorrer, mandarei um sinal ao local mais próximo disponível de onde você pode efetuar o logout com segurança. Basta seguir as balizas de saída quando aparecerem. Elas levarão você ao portal de saída. Eita, tem chance de dar tudo errado. É basicamente isso. Ah, que legal. Ok. Ótimo. Que bom que você não tem dúvidas. Especialmente sobre essa última parte. Então, mãos à obra. Slime-pidia procedimentos de teste adequados. No estado em que se encontra, a slime-ulação está muito difícil de manejar. O suit é a slime-pidia para conhecer os procedimentos deste teste. Tá, como que eu entro? Eita, pô! Vai! Uh! Eita! Escondido à plena vista. Fique de olho em largos e slimes defeituosos. Aspire para ver se são os slimes falhos. A slime-ulação virtualmente melhor que a realidade. Ai, é igual o meu mapinha. Espere por uma saída. Para sair da slime-ulação, você precisa esperar que um transportador esteja ativado. Eu aviso logo que surgiu um. É a música, isso aqui é o 8-bit. Ah, que da hora, velho. Pera, isso aqui é um deles. Olha a carinha dele. O que é isso? Slime-falho. Ah, se eu pego ele, vem o slime-falho. Vem aqui. Slime-falho, se você está lendo isso de dentro da slime-ulação, como sabe que é real? Eu não sei. Vem aqui, slime-falho. Vem aqui. Peguei. Ah, se eu deixar um solto, ele vai ficar se duplicando. Tá, pera aí. A musiquinha está legal. E slime-falho. Aqui, ó. Esse aqui é um. Olha a carinha. Ele fica com a carinha tudo cagada. Deixa eu pegar isso aqui. Pega slime-falho. Você também, slime-falho. Pega aqui, slime-falho. Vem aqui. Ele fica com a carinha, sorrisinho, quebrado. Ele não está sorrindão, assim. Cadê o sorrisinho? Aqui, sorrisa. Cadê a sorrisa? Aqui, sorrisa. Isso, vem. Tá, slime-falho. Tá, tem um negócio aqui. O que é isso aqui? Spray-corretor. Use o spray-corretor em slimes-falhos disfarçados de objetos para revelá-los. Olha que loucura. Disfarçado de objeto? Tá, isso aqui é um falho. Vem aqui. Peguei. Você também é um falho. Nossa, mas deu muito. Deu ruim. Caralho, mas tem muito. Cadê ele? Vem, vem, vem aqui. Não, vem. Disfarçado de objeto? Como que eu sei que ele está com a cara torta também? Esse é falho, mas... Espera, vamos ver. Ele está com a cenoura na mão. Não na mão, porque ele não tem mão. Mas ele está segurando a cenoura. Vou tacar nele. Taquei. Ah, é a mesma coisa que aspirar. A dieta do slime falho é nada. Ele não tem dieta. Nossa, o que é essas coisas? Ah, é o transportador para voltar. Deixa eu ver. É, acho que é o transportador, mas está desligado. Ok. Estou entendendo, estou entendendo, mas está. Ah, não tem todo o mapa. É só uma parte. Quando é largo, dá três slimes falhos. E quando é o normal, dá um só. Ok, vamos continuar andando. Não sei se tem mais do mapa tem por aí para andar. Vamos entrar aqui. Eita, pô. Ah, tem os puto ainda também. Ah, não tem muito mais. Ah, não, tem sim. Tem sim. Tem bastantão. Será que é o mapa inteiro? Eu acho que é aquele lado dá para ir também. Essas são todas as músicas. Ah, que bonitinho, mano. Essas são todas as músicas em versão 8-bit. Só queria achar algum slime falho que está vestido de algum item. Será que tem da água também? Falho? Porque elas nem têm boca. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali em cima? Será que é corrupção? Vai corromper tudo? Eu quero ver o que é aquilo ali. Ah, é mesmo. Isso aqui vai começar a... Começa a spawnar. Ah, deixa eu subir. Ih, ó. O Tartuff está louco. Nossa, deu ruim. Ah, erro, erro, erro. Os slimes falhos são erros, os slimes lá são. Então eles podem não seguir as regras. Eles podem escapar se você se machucar com algo como a corrupção do Brawl. Tá, então me machucar faz os slimes falhos irem embora. Siga as balizas. Siga as balizas para encontrar uma saída segura. Portal de saída ativado. Ah, porque deu ruim. Deu ruim. Então tem tempo para eu ficar aqui dentro. Eu não posso ficar pegando slime falho para sempre. Entrei. Eita, pô. Ah, de todos os slimes que eu peguei, eu peguei 16 relatórios de erro. Aí tem um slimenho ali, ok. Aonde eu entrego isso aqui? Aí entregando... Ah, aqui. 100, 20. Eu preciso pegar 20 para pegar um cubo. E se eu pegar 100, eu pego alguma coisa que eu não sei o que é ali em cima. Muito legal, por sinal, porque eu quero muito isso aí. Vamos entregar aqui. Tá, faltam 4 para pegar um cubo. E esse cubo eu ainda não sei direito o que vai acontecer. Mas vamos entrar de novo. Vamos entrar de novo. Tô louco. Eu quero mandar muito. Tá, eu vou então focar agora em pegar muitos. Pegar slime falho para dedéu aqui. Você vai ficar pegando sem parar? Tá bom. Ele dá bom, ele dá bom. Foi 8, ó. Já foi 8. Estou pegando sem parar aqui. Eles ficam spawnando. Tá, chega aqui. Tchau, slime. Eu sei que vocês não existem. Ah, nuvem é uns quadrados. Eu sei que vocês não existem. É tudo isso. É slimeulação. Eu posso tocar os 6 mesmo. Tá, eu quero tentar ir para longe no mapa. Só para ver como é. Sei lá. Só porque assim. Eu achava que aqui não dava para subir, mas dá. Eu acho que tem o mapa inteiro mesmo. É, os largos, os gordos. Não, gordo não. Largo, né? Os largos, eles realmente dão muito. Valeu muito a pena. Vou subir aqui. Caralho, onde eu estou? Onde eu estou? Pera, tem mapa aqui. Eu nem vi. Tá estranho o barulho, a música. Ah, eu só estou em um lugar aleatório, tipo. Eu pulei de um lugar para o outro, será? Tava muito estranho isso aí. Deve ter uns easter eggs top. Eu queria achar os diagramas que ele falou. Ele falou que aqui na slimeulação tem uns diagramas perdidos. Que com os cubos eu consigo liberar eles. Alguma coisa assim. Só não entendi direito. Vem aqui. Aê. Sorrisa não. Slime com sorriso é slime bugado. Slime com sorriso não. Tem que ser sorrisão. Sorrisinha não. Olha lá. Sorrisa. É uma sorrisa muito boa. É uma sorrisa boa. Vai. É uma sorrisa muito boa. Peguei 27 dessa vez. Só não achei ainda slime que virou coisa. Virou item. Ou animal. Eu ainda não entendi essa parte não. Ih, tem como eu tacar nisso aqui? Não. Ai. Ah. Se eu tomo dano pelo bréu. Os slimes que eu tenho, comigo eles saem. Entendi. Ih, vai dar ruim aqui então. Ah, eu consegui estourar eles. Com spray. Tá. Mas vai começar a dar errado. Acho que eu já fiquei tempo demais aqui. Portal de saída. Onde que tá? Aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá perto, será? Tá apontando? Aponta, aponta, aponta. Ali. Beleza. Quantos que eu peguei? 34. 34. Caralho. Mandou muito. Mandei muito, mandei muito. Mandou. Eu. Manda aqui. Pá. Cubo. Cubo variado. Um pouco de tudo. Ah, deve ser bem... Olha o cubo aí. Realmente é um pouco de tudo aí. Vamos mandar. Ah, eu consigo já mandar outro. Consigo mais um cubo. Boa. Seja lá onde tá... Aqui. Cubo variado. Eu consigo entregar o cubo variado aqui? Ah, isso aqui é storage, então. Tá. O rolê é pegar 100 pra eu liberar a primeira coisa. Já peguei 50. Eu acho que eu consigo pegar 100, mais 50 em uma vez só. Vamos. Ah, moleque. Deixa eu ver o negócio. Esse corrompido. Ele fica assim... Ah, aqui, ó. Isso aqui tá bugado. Ele fica assim... Ele corrompe os outros. É isso que eu queria saber. Um corrompido, ele corrompe os outros? Essa pedra aqui piscou que eu vi. Ah, meu Deus. Nossa, achar pedra corrompida então, achar as coisas corrompidas, vale muito. Estourou muito em muitos, em muitos, muitos. Nem começou, já tem 16. Não, dessa vez vai, mano. Quero achar umas coisinhas piscando. Ah, meu Deus. Ai, nossa, eu nem sabia. Nossa, mas deu muito. Putz, grila. Vou ficar atirando aleatoriamente, igual no que eu fiz agora na árvore. Nossa, velho. É, atirar nos objetos é a melhor coisa. Foi de novo. Nossa, mano. 48. Eu só preciso explorar aqui pra pegar aqueles itens. Os diagramas. Dá pra pular aqui? Não. Nossa, velho. Ali. Que que é aquilo? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Abrir cápsula. Ah, isso aqui é um negócio secreto. Retro. Visite a casa do Rancho pra gerenciar o estilo secreto. Peguei o estilo secreto. Ah, moleque. Estilo secretíssimo. Da hora. Ah, aqui tem coisa também. Olha, é normal. Abre aí. Fruta isca para slime. Essa isca especial de slime serve para inofensivamente atrair slime que comem frutas. Eita, pô. Ok. Só atrai. Você vai puxar os slimes daquela fruta que você colocar pra perto. Ih, começou a abrir o portal. Mas eu tô com 56. Isso já é bem bom. Aqui. Isso aqui é. Vai, vai, vai. Pega muito. Porque aí vai que eu tomo no cu. Aê, beleza. Calma. Vai abrir o portal já já. Não. Vai, ba... Isso. Não achei o diagrama ainda que ele falou. Não achei o diagrama ainda, não. Ah, eu tô no mesmo lugar. Dei uma voltinha. Ih, vai dar ruim. Nossa, mas tá muito... Eu vou entrar aqui mesmo. Não é esse? Onde que abriu? Ih, abriu outro lugar. Corre! Ah, meu Deus do céu. Não posso tomar hits, senão eu vou perder muito slime. É aqui? Ai. Ah, não. Esse aqui não dá. É aqui mesmo. É aqui, é aqui, é aqui. Vai. Não. Isso. Beleza. Nossa, mas tá longe esse, hein? Puh. Nossa, vou ter que subir. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Vamos por cima aqui. Nossa, a saída tá muito ruim. Tá corrompendo cada vez mais. Sai, sai. Pera. Vai, corre. Ahn. Nossa, corrompendo muito. Pera, vai crescendo? Será? Não sei. Só sai. Ai, meu Deus do céu. Foi tenso. 67. Boa. Nossa, mas essa foi top demais. Foi tenso. Vai, vamos lá. Vou entregar os outros 50 aqui. Vou ganhar uns cubos. E vai bater sempre, foi. Eba. Tá, peguei uns cubos variados. Vamos ler aqui. Olá, Beatrix. Estou no meio do trabalho. Importante, preciso manter o foco durante os próximos minutos. Portanto, eu repassei a entrega das recompensas da fase 1 para um outro colega cientista. Conectando você agora. Oi. É um slime. São vários slimes. Ele tá ali. São vários slimes. Galina. Glinha. O que que tá acontecendo? Galinha igual galinha mais galinha. Agora, o meu colega entregou as recompensas direito? Não. Eu não o conheço pessoalmente, mas isso não é estranho. Veja bem. Eu costumo fazer simulações de tudo que posso na vida, incluindo relacionamentos interpessoais. Você pode achar que isso seja, talvez, uma abordagem clínica demais? Pode ser. Mas posso garantir que isso economiza uma quantidade significativa de tempo. E tempo é tão valioso e tão finito. A natureza é muito cruel nisso. Então, por que perder um segundo sequer construindo uma amizade que vai terminar? Ou um interesse romântico não correspondido? Desperdício. Então, eu simulo tudo e determino o desfecho mais provável. É tudo muito preciso e me permite operar de maneira otimizada. Mas, nitidamente, é um trabalho em andamento. Pois, pela simulação que eu fiz, você gastaria muito mais tempo para completar a fase 1 do que realmente aconteceu. Estranho. Adicionarei a correção desse problema à minha agenda. Enquanto isso, vamos começar a fase 2 do projeto. Os relatórios de erro que você enviou até agora são fascinantes, dentro dos limites da simulação. Os designs parecem muito reais. Preciso saber mais. Consiga mais relatórios de erros e darei a você o acesso a projetos de drones mais avançados e personalizados. Eles são duas vezes mais eficazes no trabalho do rancho. Eficiência! Ahn... Me desculpe. Eu sempre esqueço de me despedir. Bom, tchau! Até logo. Falou, Victor. Tá. Peguei um... Ah, o drone não! Tá, será que... O que será que eu liberei? Eu não sei, deixa eu pegar. Eu consigo ir embora com isso aqui? Eu não sei. Deixa eu entregar esses relatórios aqui. Ok. Tá, consegui o cubo variado para cá sim. O cubo variado entra aqui. Pelo jeito é isso. Eu tenho alguma coisa nova aqui? Não. Não tenho. O que que parecia aquilo que eu liberei? Clonador de galinhas. O dobro de galinhas, na metade do tempo. É isso que eu liberei. Um clonador de galinha? Tá, eu quero... Tá, ok. E o estilo secreto? Deixa eu ver o estilo secreto. Agora que eu tenho um clonador de galinha. Tá, aqui. Estilo secreto. Slime falho. Ah! É isso que eu... O slime falho clássico era rosinha. Eu peguei o retrô. Por isso que eles estavam andam desse jeitinho. Entendi. Ah, eu quero mais estilos e secretos. Aí eles só mudam o estilo geral. Que luona, meu Deus do céu. Tá, eu vou procurar os estilos secretos e pegar... Eu quero o drone mais foda. O clonador de galinha. Pró! O episódio de Slime Rancher. Caso vocês queiram, como sempre. Com o seu gostei e comentário. Slime Rancher que é tudo de bom. Incrível. Saudade de sandália. Muito obrigado pelo seu gostei. Comentário. Desse jeito que eu vejo. Vocês querem mais e tal. Veja os outros episódios caso vocês não tenham visto. Porque isso aqui é incrível. Muito obrigado a todos. Aqui tá o botão de inscrição. O vídeo do canal. Clica aí, bonitinho. Espero vocês numa próxima. Fui! Tchau! Tchau!